Não podia deixar de assistir sua queda. É. A justiça tarda, mas não falha. Eu venci. Agora... Ela já é uma mulher feita. Agora que ela não precisa mais de mãe. Agora... Os melhores anos da vida dela, ela passou comigo. Os melhores anos vão começar, é agora. E sem você. Eu fui uma ótima mãe. Perfeita. Ela sabe disso. Eu nunca entreguei a minha filha nos braços de uma estranha. Você foi tudo, Nazaré. Você só não foi a mãe verdadeira dela. Por acaso você pariu, Isabel? Hein? Me responda. Você ficou com ela nove meses dentro de sua barriga? Ficou? Você teve uma sombra de dor no dia que ela nasceu, me diga? Você respirou fundo e depois relaxou tranquila e feliz no momento que ela... Que ela saiu de dentro de você? Passou por isso? Passou? Você olhou pra ela ali do seu lado ainda? Toda coberta com seu sangue? E pode aos prantos dizer, ela é minha! Ela é minha filha, sim! Não, não, Nazaré. Você não passou por nada disso. Portanto, você não é mãe dela coisa nenhuma. Só uma louca como você podia pensar uma coisa dessa. Isabel não é sua filha, Nazaré. Nunca foi. Tá me entendendo? Me solta. Me solta. Não, o que é isso? Isso é veneno. Vão me matar, filha, Nazaré. Sou sedativa, sou sedativa pra você dormir. Fica legal. 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 Trígio, viu? Fim pra minha vida. Ah, que é isso, Chilo? Vai dizer que você também soltou? O lugar de maluco é no hospício, Chilene. É isso mesmo, é isso mesmo. Ela teve o fio que mereceu, tá? Vai. Até que enfim é a polícia, né? Só se for pra cuidar de outro escândalo, que Deus. É, agora é tarde. Eu sou filha dela e como o senhor tá vendo, ela não tá em condições de ser levada pra cadeia. Ela tá em surto. O psiquiatra pode atestar isso. É, nós tivemos que imobilizá-la e cedá-la. Eu vou emitir um laudo pra que seja anexado ao inquérito policial. Ela deverá ficar internada o tempo que for necessário até que se restabeleça. Infelizmente, nós não podemos precisar o prazo. Tô com ela na ambulância. Obrigada, tá? Não tem denunciado. Acho que ela só voltou porque tava cansada mesmo de fugir. Acho que no fundo, ela queria acabar com a situação de uma vez por outra. Muita força. Se precisar da gente, tá? Pode pedir. Obrigada, pessoal. Eu vou lá. Eu quero saber se dá notícias, por favor. Acabou. Acabou. Acabou tudo. Acabou.